Isso era um anseio da nossa comunidade, né? Fazermos esta festa junina. No primeiro momento seria uma festa de confraternização, mas aí nós vimos a necessidade do Sejupa e fizemos uma festa onde toda a renda arrecadada fosse revertida para o Sejupa. O público, foi sucesso de público? Sucesso de público, mais uma vez superou as expectativas, né? Muita gente, muitas famílias, as quadrilhas das crianças, né? As crianças do Sejupa, as crianças do balé, aqui da Escola de Balé de Alto Garças, todos compareceram, fizeram a apresentação. O pessoal da catequese, da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e também o pessoal que o Eduardo ensaiou também, fizeram a apresentação de quadrilha. Então, assim, todo mundo se divertiu com banão, com comidas típicas. Foi uma festa muito boa. Bom, Padre, a gente sabe que o diferencial dessa festa foi a quadrilha tradicional mesmo, né? Porque a gente tem acompanhado aí nas quadrilhas que acontecem nas outras festas e essa foi tradicional. Quadrilha raiz, né? Quadrilha raiz tradicional. Onde a gente vê aquela música tão típica das quadrilhas, né? Da nossa infância e todo mundo dançando. Foi muito bom, muito bom. Bom, Padre, é importante a gente lembrar também que essa verba vai ser revertida para o Sejupa e a gente aproveita, né? O senhor aí como parco aqui também, o Sejupa por ser uma instituição católica, falar para a população contribuir no que for possível ali com aquela instituição que é importante para o nosso município. Isso. É importante salientar, assim, o Sejupa, de fato, é uma associação da Igreja Católica, né? Mas o público que nós atendemos não tem nenhuma discriminação de religião ou qualquer outro tipo, né? Então, assim, crianças de várias crenças, crianças que não têm religião, são atendidas lá pelo Sejupa. E se você é empresário, você é agricultor, você é morador aqui de Alto Garças ou de fora de Alto Garças puder e quiser ajudar a instituição Sejupa, que as irmãs estão à frente, será muito bem-vinda a todo tipo de ajuda. E aí